Música Não acredito galera Olha só que bonito esse lugar Olha o morrinho ali de onde a gente vem Olha que top Essas árvores Vamos lá, vamos entrar aqui Olha essa ponte cruzando aqui O rio Bruinen Ponte de Valfenda Nossa gente Que top hein Deu certo Nossa velho Que top E a música galera Vou até aumentar a música aqui pra vocês Calma aí mano Calma aí bichão Aumentar a música aqui pra vocês Pra vocês sentirem Olha só Olha a casa do mestre Elrond Olha essa ponte aqui Cachoeira ali Nossa que top A última casa hospitaleira Ou a última casa amiga Que top Depois a gente entra ali Olha o rio Onde que a gente tá indo Vai Ixi Tô perdido Cadê tu? Tá lá em cima Glorfindel Nossa Mano Até chorou Glorfindel Que legal galera Meu Deus Aí Se vocês não viram no filme Vocês veem aqui E é engraçado Esse elfo Dançando Eu tô rachando aqui Glorfindel Muito bom Muito bom mesmo Obrigado por mostrar aí Glorfindel Agora bora entrar Lá na casa Lá né Na casa do mestre Elrond Só tem que tomar cuidado Não cair no rio Senão eu vou voltar lá Pra Archat De novo Será que a gente vai encontrar Mais alguém conhecido aqui Galera Vamos entrar aqui Nos salões Do mestre Elrond Aqui Poxa Que legal Que legal mesmo Olha a música Deixa eu dar um 360 Aqui Olha o teto Olha que lindo Olha tem um outro lugar aqui Vamos ver Eu ainda joguei Olha só o Bilbo Bolseiro Linder Gente Eu encontro aqui Com o Bilbo Bolseiro Que legal Que legal Bem velhinho já O cabelo branco aqui Parou de usar um anel Lembrando aqui Que Que se passa Na época Que a sociedade Está indo Destruir um anel No monte Da perdição Bilbo Bolseiro Vários Elfos Aqui Vamos ver Que top Esse salão Aqui galera Será que Esse é o salão Do fogo? Não vi Não vi Quando eu entrei É isso mesmo Salão do fogo É isso mesmo Nossa gigante Esse salão de fogo Aqui né Salão do fogo De fogo Vamos lá Que top Muito lindo Muito bom mesmo Vamos ver aqui Tem que prestar atenção Na hora que eu entro Nas coisas Porque eu esqueço Nossa Ele encontrou Ah Não 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 Nossa Vamos chegar aqui Primeiro Olha o Samwise Gandy Aqui ó Nossa Ainda chamando De velho amigo Aqui ó Meu Que top Vamos ver aqui ó Olha Olha o Mary e o Piffin Deixa eu ver se ele salve alguma coisa Mano Que legal Meu Deus Muitos amigos aqui E O querido Frodo E o E o Gandalf Meu querido Gandalf Não acredito Que você tá por aqui Meu Que legal Que legal Olha o Frodo Aqui ó Espelho Que lobelia Ai eu pulei Que droga Meu Que top Muito bom Muito bom Vocês tão curtindo aí galera Olha só Frodo Bolseiro E o Gandalf Fiquem Valfenda A gente conseguiu chegar Num momento Da sociedade Ó Dormiu Que legal Esse elfo É muito doido A gente chegou num momento Aqui É Em que a sociedade Está em Valfenda Olha que top Muito bom mesmo Muito bom Encontramos Praticamente Toda a sociedade Acho que falta aqui O Legolas O Gimli O Aragorn O Passo Largo A gente já encontrou Bilbo a gente encontrou Vamos ver O que tem mais Ah Olha só Tem uma escadinha aqui Quem que está aqui Entrou Entrou aqui Tinha Aquela lá Aquele lá era o quarto do Bilbo Onde o Frodo E o E o Gandalf Estavam E os outros Hobbits Gente Valfenda é gigante Aqui Mestre 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 Aaron Pô mestre Você não vai falar nada Mestre Aaron Está jovem Está Está jovudo Nossa Esse elfo Está sempre desmaiando Mestre Aaron Vamos subir aqui Muito bom Muito bom Será que a Arwen Está por aqui Conhecendo Valfenda Em Lord of the Rings Online O famoso Lothrow É o fita brisado mesmo Vamos ver Vamos ver É pra descer aqui? Deixa eu ver O que a gente pode encontrar mais Opa Vamos descer aqui Meu Valfenda gigantesco Gigantesco Aqui Muitos salões Acho que é pra fora de Da casa É isso mesmo A última casa A hospitaleira A última casa amiga Olha só Que lindo Galera Que lugar bonito Até falaram aí Que era gráfico De Playstation 1 Ainda Ainda foi legal Falei gráfico De Playstation 2 Mas está muito lindo Olha só Saindo de Valfenda Aqui já O que tem lá Em cima Lá É uma imersão Né galera É muito legal Isso Essa imersão Na Terra-média A gente poder Caminhar Controlar Aqui o personagem E caminhar Pela Terra-média Obviamente Tem as quests Tem um monte De quests Um monte De missões Aqui Que a gente vai fazer Na próxima Live Na próxima Gameplay Do jogo Fazer com os amigos Convido aqui já O Dastan Toda essa galera Pra fazer Essa quest Quem quiser também Fazer Participar Aparecer aqui Também Pode aparecer Mas a gente deixa Aqui ó O quarto dos convidados Das visitas Aí ó O Legolas Olha só E O Gimli E eles estão No mesmo quarto Olha que legal Já viraram amigos Aqui desde o começo Desde que se conheceram Aqui Vamos lá Gostaria de ver você Em breve E Os queridos Guardiões Aqui Os queridos Caminheiros Aragorn E o Boromir Aqui ó Também Que legal Que legal Mesmo E eles aqui Discutindo aqui Olha só Traçando planos Tem os mapas Aqui Discutindo A melhor forma Que legal galera E é interessante Que esse lugar Aqui Esse quarto Aqui Deixa eu citar Não lembro Se é room Que tava The guest room É isso mesmo São os quartos Dos hóspedes Dos convidados Onde vamos agora Só me chamar Pelo Instagram Parmandil Sigam aí Instagram Parmandil Está previsto Um gráfico Um up No gráfico Para 22 O jogo tem passado Por ups gráficos Cadê Eita Meu Deus Calma aí Calma aí Que eu tô lendo aqui É que realmente Eles precisam Dar um up Nesse gráfico Esse gráfico Aqui é de uma geração Duas Três Ou quatro Sei lá Não Três gerações De gráficos Atrás De jogo Assim Já evoluiu Umas duas Três vezes Depois desse Desse gráfico Aqui Só que o universo Ele é tão gigante Que eles vão Dar uma ralada Aí Para poder É Atualizar Porque O mapa Da Terra-média Olha um esquilinho Aqui O mapa Da Terra-média Inteira Imagina Ter que atualizar Coelhinho Aqui Eu acho que eles Não atualizaram Até agora Por isso Eles tem que ir Também Eu vi que o pessoal Reclama bastante Tipo assim Vocês viram Que dá para jogar Aqui gratuitamente Mas para fazer Mais coisa Obter mais coisas Tem que comprar E é muito caro Tem um monte de coisa Muito cara Galdor Aí ó Gente Onde que eu estou aqui Que lugar que é esse Ainda é em Valfenda Não é possível Vocês viram que é gigante Os caras criaram Cenários gigantescos O que é isso? É o Mercado de Valfenda Vamos ver O que a gente vai Encontrar aqui Ó Parmandil Você me trouxe aqui Para ver quem Me fala aí Não captei não Quem que é esse É para ver A forja da espada Aqui É isso? Deixa eu ver Parece que Aqui é onde Os elfos estão Refazendo Refazendo aqui É a forja Dos elfos Aqui Deixa eu ver Se é Se esse daqui Se é essa espada Que foi quebrada Ainda não Tem nada aqui Tem uma imagem Aqui É as forjas De Valfenda Verdade Eu pensei que ia Achar a espada Aqui Deixa eu ver Se tem Não achei A Narsil Mas legal Isso foi onde Narsil foi reforjada Para Andulir Ah beleza É isso mesmo Muito legal Muito legal Valeu Cara São dois problemas Que eu vi Que o pessoal reclama Desse jogo O gráfico E essa questão De tudo ter que pagar Se eles resolverem isso Como o O O Dastan Está falando aí Surreal Não acredito É nada Arranha Aqui Se você tem visto Os meus irmãos Vou saber Eu vi o Aran Agora falando alguma coisa Lá Dos seus irmãos Olha a Arranha Galera Que Linda Com um colar Pazinho Aqui Será que É a pedra Elfica Muito top Muito top Achamos a Arranha E ela está aqui em cima Deixa eu dar uma bisoiada Aqui Meu Deus Tomar cuidado Para não cair Ela enxerga o vale Todo aí Muito bom E é isso galera Eu vou voltar Deixa eu ver se consigo voltar Deixa eu ver Nem ver o mapa Acho que vou voltar Lá para a casa do Elrond Deixa eu ver onde que eu estou aqui Tchau Tchau